Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer. Vamos falar hoje, gente, das YouTube, sim, que engravidam. Toda hora é teste de gravidez. Outra engravidam pra ter conteúdo pro canal, né? Como tem muitas que fazem isso. Muita gente não percebe, né? Mas tem, gente. O que tem de pessoas que fazem canal justamente pra... Fazem canal e engravidam justamente pra ter visualizações. E aquelas pessoas que tem canal grande, até grande, mediano, elas engravidam mais ainda, gente. Por quê? Por canal decolar. Não só a barriga cresce, mas como o canal também, né? Porque eu nunca vi, gente, na minha vida, gente, gostar de ver testes de gravidez ou mulher grávida, rotina de gravidez. Nunca vi, gente. Se quer que o teu canal decole, engravida. Engravida e tenha um marido de golô na tua alça. Só você começar a ganhar dinheiro do YouTube, tá? Você faça isso. Que eles já deixam de trabalhar, passam o dia todinho sentado, né? Em cima do... Chocando. Vocês sabem, né? O que que eles estão chocando, né? O que eu quero dizer. E as mulheres, né? As lindonas, maravilhosas, achando que estão por cima da carne seca, que aquele jigo tá sendo hiper super fiel porque ela tá dando boa vida a ele. Mas, na verdade, não. Muitas delas levam gaia que nem presta, né? Muitas delas levam gaia que nem presta e fica se achando a rainha porque tirou o homem do trabalho e ela acha que ele tá vivendo com ela. Mas na saizinha, só pra ela. Mas naquela saizinha deles, meu amor, bota chif que nem presta. Que tua cabeça, quando passa assim naqueles fios de luz, ela arranca assim, ó. Viu? Tem umazinha aí, gente, que eu ainda não fiz resenha dela, mas eu vou fazer. Ela tirou o esposinho do trabalho, né? E ela acha que ele é a coisa mais fiel do mundo, gente. Porque ela banca ele com tudo, né? Diz que ele não precisava mais trabalhar, que ela ia pagar todas as contas dele, que tava ganhando dinheiro do tutube, né? E ela acha que por ela fazer isso, ela vai ter o homem na palma da mão dela. Só que não, meu amor. Só que não. Isso é o que você pensa na sua cabecinha, tá? Mas quando ele cansar muito de ficar, não precisa nenhuma semana, tá? Ele já vai, ó. Dá, te dá uns perdidos assim, bem gostoso. Aí o que ele vai fazer pra você, ó. Tá bom? Não se ache tão superior. Que mulher nenhuma deve se achar tal, tal, que nunca possa levar uma gaia, tá? Mas fica esperta. E essas dita coisas, gente, engravidam em cima. Engravida hoje, daqui a um mês... Aqui um mês, não, né? Daqui a nove meses, dez meses, tá preenha de novo, né, gente? Tá grávida de novo. Pra ganhar visualizações. E tem umas que toda semana, gente, tá fazendo teste de gravidez. Vocês acham isso bonito? Eu não acho não, gente. Eu acho isso deprimente. Deixa eu ver se tá gravando. Eu acho isso deprimente, né? Eu não acho... Não acho legal. Mulher tem que ter autoestima. Mulher tem que ter amor próprio. Mulher tem que se amar. E principalmente se respeitar. Né? Porque como aquela criatura que o marido deu na... E ele quis sair de casa, ela foi pedir pra ele não sair, que amava demais ele, não sei o quê, não sei o quê. Vocês estão sabendo de quem eu tô falando, né, gente? Semana passada eu fiz até uma... Um vídeo falando sobre isso. Pois é isso, gente. Terminar o vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha, se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer, assim, imensamente do fundo do meu coração. Gente, se cuidem, tá bom? Que o coronavírus tá aí. Aqui em Fortaleza, gente, já tá tudo funcionando. Infelizmente, né? Pedir a Deus que não venha o pico maior, né? Pedir a Deus que as pessoas se conscientizem que é um vírus, gente. Um vírus e um vírus que mata, né? Pois é isso, gente. Beijão. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, gente, tá bom? E juízo, gente. Se cuidem. Que, como eu costumo dizer, a nossa vida só é uma. Depois dessa, só na reencarnação, né? Tchau, gente. Tchau.